Isso é Raquel dos Teclados Lembro aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desejo E rolou um clima, um primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou A gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se rega, a flor resseca e cai sem vida Não perfuma mais Por que continuar com essa insensatez? Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente muda, a gente muda o curso do destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Estou aqui Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração Eu com Deus o descopo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Estou sofrendo sem você aqui Estou sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento é só você A saudade bateu E o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você E a saudade bateu e o pensamento é só você Beat Love, a banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil Tentando enganar meu coração Eu com Deus o desgobo É só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde em um momento o sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você E a saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você E a saudade bateu e o pensamento é só você Música